Olá Limoeiro do Norte, olá minha região jaguaribana, meu estado do Ceará, meu Brasil e o mundo. Eu estou aqui na quadra do BLAF, bairro Luiz Alves de Freitas, o velho roçado, bom e velho roçado, o antigo roçado, hoje bairro Luiz Alves de Freitas. Estou aqui ao lado do presidente da associação, meu querido amigo Maírton Cabral, amigo de infância, amigo desde o tempo de criança e hoje satisfação estar aqui com ele para a gente bater um papo sobre esse projeto maravilhoso, projeto que trouxe para o bairro Luiz Alves de Freitas, esperança e dignidade para as crianças do bairro Maírton. Olha que coisa, eu estou aqui todo arrepiado, de emoção, porque meu filho é lá da Rua da Papa, o Ailo Caléu, está ali correndo, já está ele ali com a bola batendo. E aí Maírton, vem para cá, vem para cá, me conta aí um pouquinho desse projeto maravilhoso, inovação para o bairro Luiz Alves de Freitas, emoção, dignidade e esperança para essas crianças, né Maírton? Exatamente, em primeiro lugar, boa noite a todos os ouvintes, mais uma vez, é uma gratificação enorme estar com você mais uma vez, Mazinho. Mazinho, primeiramente a gente tem que agradecer a todas as parcerias nossas, agradecer primeiramente ao doutor Zé Maria Lucena, a nossa secretária da Educação, Fátima Holanda, agradecer ao mestre Davi, secretário de esporte, que tem nos proporcionado, apoiado nós desde o primeiro dia da minha campanha, quando eu assumi essa arda batalha dura aqui, que eu assumi essa comunidade. Gostaria de agradecer ao professor Márcio pela parceria gigantesca que está tendo entre o Colégio José Hamilton e a Associação Esportiva Cultural Vila Nova do bairro, que aqui é um anexo do colégio, onde muitas pessoas falaram muita besteira, disse isso e tudo, não, isso aqui é do colégio, certo? Através, quem está tomando de conta, Márcio passou a responsabilidade para nós, certo? Agradecer a todos os nossos patrocinadores que estão acreditando no nosso sonho, certo? E depois de 10 anos, Mazinho, 10 anos, uma década se perdeu aqui dentro, que todo mundo sabe que o bairro de Oswaldo e Freita sempre foi uma potência, certo? Aqui dentro, através do esporte, não só futsal, vôlei, basquete, handball e tudo, e a gente está podendo dar início, trazer de volta o nosso sonhado de jogos internos. Eu disse, eu tenho dois sonhos que estou conseguindo realizar, um era ver nossa quadra pronta e a outra é a volta dos jogos internos, certo? Estamos trazendo as categorias sub-11, sub-13, o adulto e o feminino. Mazinho, isso aqui é uma gratificação, Mazinho, como você disse, seu filho é da Roda-Papa, nós temos atletas do São Raimundo, das categorias de base, temos do Arraial, temos das populares, Cidade Alto, então, o bairro Luiz Alves abriu as portas para diversas crianças, não só daqui do bairro, mas estamos abrangindo de todo canto, porque, Mazinho, a gente sabe que só consegue mudar, só consegue mudar uma comunidade que era sempre mal vista e tudo, através do esporte e a educação, e é isso que a gente está fazendo aqui. Quero agradecer a toda a minha diretoria, a Eusébia, Alfredo, Chico Véi, Cleidinho, Gerlene, Daniela e Mestre Pequeno, que tem uma paciência gigantesca com essa meninada, não só ele, como o Zé, Mazinho do Sutran, Jessin, agradecer a minha vereadora Anjinha, que tem aqui nos apoiado, meu vereador Pachá, meu patrão forte, certo? E agradecer também aqui uma pessoa, Valdeci, da Edvilha União, que cedeu o bebedor para nós aqui. Então é assim, Mazinho, está sendo uma coisa, uma parceria, onde uma mão está ajudando a outra. E para mim é uma satisfação enorme poder abrir as portas do nosso bairro, para todo mundo conhecer um pouco o que é o nosso, o Luiz Alves, o que é o nosso roçado, hein, Mazinho? É verdade, olha, Maíra, olha aqui, olha aí, toda arrepiada aqui o braço. Isso aqui não é brincadeira não, gente, é muita emoção, porque eu sempre digo que o bairro Luiz Alves de Freitas, o roçado é a minha segunda casa, é aqui onde eu constituí famílias, é aqui onde eu cresci com várias pessoas, com vocês, Maíra, desde criança. E quando você me falou aí que foram 10 anos perdidos, Maíra, 10 anos perdidos, a gente lembra de quantas pessoas, quantos amigos nossos que enveredaram por outro caminho, porque não tinha a prática do esporte para poder se desenvolver, e acabaram partindo dessa para outra, alguns assassinados, outros foram presos, outros não estão mais aqui entre a gente de alguma forma, mas graças a Deus, depois de 10 anos, a quadra foi reerguida, estamos aqui, eu levando para você, internauta que acompanha aí o Mazinho Maia Danete, na Uirapuru Jaguaribana, Maíra, cara, parabéns, meu irmão, parabéns a todos os envolvidos, olha, gente, a prática do esporte muda a vida de qualquer ser humano, então, invista no esporte, apoie esse projeto aqui desses meninos, a gente vai já mostrar aqui a meninada correndo e brincando, eu vou estar daqui a pouco na Uirapuru, mas depois do programa eu volto para cá de novo, e quero levar mais informações, Maíra. Só lembrando que as rodadas aqui é segunda, a partir das 6 horas até às 11 horas, com 5 jogos por noite, segunda, quarta e sexta, e nesses intervalos de terça e quinta, nós temos o treino do vôlei, aberto também para as comunidades que queiram participar, e o futsal, e o handball, que é um trabalho maravilhoso que o Alfredo está fazendo aí, inclusive nosso vereador, Michael, também lá no setor, participa também aqui, vem para cá junto com nós aqui nos ajudar, então, Mazinho, é assim, para mim é uma gratificação, uma honra muito grande, a gente poder abrir as nossas portas, e mais uma vez você junto com nós. Totalmente grátis, né, Maíra? Totalmente, totalmente aqui, a gente aqui não está cobrando nada, está cobrando sim, você vir, torcer e compartilhar junto com o seu filho, sua família, pode vir que o barro está de portas abertas para todos. Vamos mostrar a meninada aí? Bora, Mazinho, bora. Vamos mostrar aí, olha, gente, a meninada aí já batendo, já batendo, a meninada já se aquecendo aí, porque daqui a pouco já é valendo, viu, gente? Olha aí, a meninada aí se aquecendo, aí número 9, Caléu, abraça aí, Caléu! Dá tchau aí a galera, tchauzinho para cá, vai! Os meninos aí meio tímidos, olha, Marquinhos, grande Marquinhos, e aí, gente, essa é a quadra do bairro Luiz Alves de Freitas, olha, a gente está acompanhando aqui o trabalho, o lindo trabalho do Maíra, do pequeno, o trabalho aí desses meninos aqui no bairro Luiz Alves de Freitas, está certo? Então, aquele abraço, o nosso carinho, venha prestigiar aqui o seu filho, está certo? Vem para cá, Maíra, para a gente encerrar, está bom? Maíra, obrigado, meu irmão, daqui a pouco eu estou de volta aqui mais uma vez, está certo? Eu vou para o programa da rádio, mas já já eu volto, está bom? Na hora, Marzinho, eu que agradeço, e desde já, o convite está feito, recebemos todos, pode vir, a alegria é minha, de Marzinho, de todos vocês. Obrigado. Marzinho Maia, da NET, diretamente do Bluff, em Limoeiro do Norte, no Ceará, para o mundo! Valeu, Marzinho, valeu! Marzinho Maia,